Se às vezes me esqueço em função da linha De dizer que a vida pra mim é você Te abanca comigo, me faz um afago Me alcança um amar que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar eu não amei ninguém Se acaso fui rude contigo, perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer ver Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És luz do meu longe, a minha querência Da minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És luz do meu longe, a minha querência Da minha existência és a felicidade Meu primo Nilson Souza também tá presente Família em peso A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante pensar no depois Por isso me aparto do teu doce abraço E em tudo que faz, só penso em nós dois Não temas, eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tenho juízo Tudo que eu preciso eu encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És luz do meu longe, a minha querência Da minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És luz do meu longe, a minha querência Da minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade Legenda Adriana Zanotto